Música 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 Downhill Slide, not dead Até a alma Música 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 Skate or die! Oi pessoal, mais uma vez aqui, Jaziel Calixto, seu terapeuta e professor de skate online Cara, no skate é isso, sempre tem alguma coisa nova pra você tentar fazer Sempre vai ter algo diferente que você jamais fez E eu tava aqui observando, cara, essa 45 aqui, ó E um dia desses um brother meu, daí brincando assim, mandou um slide Falei, cara, vou tentar descer isso aqui de slide Vem comigo Chegar aqui bem mais baixo Ó E eu mando slide aqui Música 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 Perigo, 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 perigo de arrebentar minha câmera Música Música Ó, começou a fluir Música 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 Tentar ir mais alto agora Música Música Explica para nós, por favor, o que você vai fazer agora Como dizia a vovó lá de casa, o desculpa, né? O desculpa O desculpa Ué, eu vou descer aqui, dar um raoinhozinho, fazer um carbo e ir lá, voltar e tentar subir aqui gregando Música 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 O que é isso? O que é isso? 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 Desculpa, pessoal. Tá massa na imagem. Tá bom não. Desculpa, Guilherme. Tá de boa. Boa. É. Fabiano, quanto tempo de skate, cara? 28 anos, cara. 28 anos? Você era de São Paulo, né, cara? Você é de São Paulo. Então você conheceu lá as pistas. Lembro demais, vai. Lifestyle. É. Eu já tive um shape desse do Fernandinho Batman. Fernandinho Batman. O Tron foi o primeiro shape, né? Com o nose levantado. Eu tive esse shape do Tron, cara. Aí tinha o Daniel Burki também. Daniel Burki, lembro. É. Lifestyle. Outro cara, Lifestyle. Outro cara, Lifestyle é o... Caramba, bicho. Vou lembrar aqui, cara. Rui Moleque. Rui Moleque. Rui Moleque, bicho. Rui Moleque é Lifestyle também. Quer assim? Tinha uns moleque lá onde eu morava, que é do lado de Osasco, que eles tinham a Patrô da Life, né? Era o Pedro, o Pedro Beraldo, e o Akira Matsui. O Akira Matsui hoje trabalha com o Luciano Huck. É? É, ele é... Ah, eu já vi, cara! Akira Matsui. Uma matéria com ele, os filmes mostrando que ele era skatista e tal. É. E ele tinha a Patrô da Life. Que legal. Ele é irmão do Jun Matsui. Um dos maiores tatuadores do mundo. Aham. Saiu lá de Jaguaré, velho. Lá de Jaguaré em São Paulo. Olha aí. Aí foi pro Japão e tal, se envolveu com a tatuagem. Andava muito o Jun, velho. Nossa, o Jun destruía, velho. Destruía. Jun quebrava. Família inteira andava bem. Tinha irmã que andava, tinha mais outro irmão que andava. Ó, o brother vai saltar o gap, ó. Nossa. Ó. Uou. Pô, bicho. Tá arriscando, hein, cara? Desafio tá feito. Ele voltar novamente em um backside rock slide aqui. E segundo. Perfeito, cara. Isso foi perfeito. Perfeito, bicho. Deixa eu ir. Vou tentar também, cara. Vai lá, Juliano. Pega ver. Filma. Agora tem um aqui que é um frontside, bicho. Vamos gravar um frontside aí. É, manda um frontside. Esse cara aqui manda um frontside. um little bit. Vamos lá, jeep. Uh. Qual é o seu nome? Meu nome é Jazia. Qual é o seu nome? Arthur. Arthur. Quantos anos você é, Arthur? Quantos anos? Sim. Nove. Ele mandou um slide ainda, cara. Ele bateu o braço. O Arthur eu já sei que ele é persistente. O moleque não desiste. Você tem três tentativas para voltar a Swift agora, hein? Ok. Fechou? Fechou. Três chances, cara. Boa. Essa vai ser a sua última chance. Quase! Como você quase voltou, como ele quase voltou, eu vou dar a última chance. Vou te dar mais uma porque você quase voltou. Valeu, Arthur. Só que você pode continuar tentando até voltar. Você renasceu. Você vai ter três chances, cara. De novo? De novo. Três. 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 Ah, maluco. Na primeira. Aí sim. Na primeira. Quero deixar você com mais o Alimento para Pensamento. Fernanda Pessoa. Poesia completa de Álvaro de Campos, página 69. O florir do encontro casual dos que iam sempre de ficar estranhos. O único olhar sem interesse, recebido no acaso da estrangeira rápida. O olhar de interesse da criança, trazida pela mão da mãe distraída. As palavras de episódio trocadas com o viajante episódico na episódica viagem. Grandes mágoas de todas as coisas serem bocados. Caminhos sem fim. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para você. E até o próximo vídeo. Tchau.